O que era, que é e que há de vir Sejam dados meu louvor e exaltação Sejam dados domínio e poder Força, honra e glória E glória, e glória Ele é digno, Ele é digno De receber a coroa, vitória Meu tudo e Senhor, o Cordeiro de Deus Ele é digno, Ele é digno De receber corações em honro Qual o incenso de amor E adoração para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Ao que era, que é e que há de vir Sejam dados meu louvor e exaltação Sejam dados domínio e poder Força, honra e glória E glória, e glória Ele é digno, Ele é digno De receber a coroa, vitória Meu tudo e Senhor, o Cordeiro de Deus Ele é digno, Ele é digno De receber corações em louvor Com incenso de amor, todo amor e adoração Ele é digno, Ele é digno De receber a coroa, vitória Meu tudo em Senhor, o Cordeiro de Deus Ele é digno, Ele é digno De receber corações em louvor Com incenso de amor, todo amor e adoração Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Amém 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 Amém